Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Está no ar ao vivo a sua TV Botafogo pelo canal 26 Neticidade. Para Ribeirão Preto e também para a cidade de Sertãozinho, você vai ficar sabendo durante a próxima hora as principais informações do Clube do Seu Coração. A edição de hoje, de número 6363, o programa que cresce a cada semana com o trabalho sendo feito aqui pelo Departamento de Comunicação do nosso Pantera. E esta é uma semana especial, uma semana importante. Afinal de contas, ufa, enfim, teremos o clássico Comefogo, o grande clássico da cidade, o maior clássico do interior do futebol de São Paulo, será realizado nesta quarta-feira, 8 horas da noite, no Estádio Santa Cruz. Os ingressos, para você que está sintonizando agora o comecinho da nossa TV Botafogo, começam a ser vendidos nesta terça-feira. Amanhã, portanto, a partir das 10 horas da manhã. Para você que já tinha comprado anteriormente o ingresso para o Comefogo, fique tranquilo, esse ingresso vai valer para o clássico desta quarta-feira à noite. Já, já, mais informações, mais detalhes e, claro, também a preparação dos atletas e da comissão técnica para esse Comefogo, que vale o retorno à liderança do Botafogo no Grupo 1 da Copa Paulista. O programa de hoje também tem muitos outros assuntos. Temos convidados especiais, aqui os coordenadores de marketing do Pantera, o Guilherme Camacho e também o Rafael Melo, que vão falar sobre uma grande novidade do Botafogo para o seu aniversário de 96 anos e, claro, para a sequência do ano, para os próximos anos, que é o projeto inovador do sócio-torcedor do Pantera. Já, uma grande mobilização nas redes sociais, o projeto, a ideia do projeto foi lançada na semana passada e convocando a torcida botafoguense para que ela se manifeste, dê a sua opinião, dê o seu palpite, na verdade, isso mesmo, né? Você pode ajudar a escolher o nome do novo sócio-torcedor. No programa de hoje, nós vamos começar com os coordenadores de marketing do Botafogo para falar qual a ideia deste novo sócio-torcedor, o seu diferencial, o que é que vai ser feito, né? Para que você, torcedor botafoguense, possa se interessar e ali fazer parte desse plano de fidelidade aí do nosso Pantera. Bom, sem perder mais tempo, a gente dá andamento com o nosso programa, temos muitas matérias, muitas informações. Vamos conferir agora quais são os destaques do programa de hoje. Na semana do Clássico Come Fogo, o Tricolor apresenta mais duas novidades para reforçar o elenco. Confira como está a preparação do Botafogo para o Clássico da cidade. Equipe defende invencibilidade e busca retomar a liderança do Grupo 1 da Copa Paulista. Pelos paulistas, sub-15 e sub-17, time infantil do Pantera empata e garante classificação, enquanto que o juvenil faz nova vítima em Bebedouro. Ciclista botafoguense chega em segundo no Grão Fondo de Inverno, disputado em São Pedro, no interior de São Paulo. E você vai acompanhar o dia especial das chinesas do Botafogo Academy, que tomaram aulas de dança em uma academia de Ribeirão. Olha só aí, não perca esta promoção impedível da Fiel Força Tricolor, que faz aniversário de 22 anos e quer convidar você, telespectador da TV Botafogo, a fazer parte desta grande festa já neste dia 23, a festa que vai ser realizada no camarote principal lá do Estádio Santa Cruz. E no programa de hoje, assim como aconteceu na última semana, você vai concorrer aqui a um par de convites para esta grande festa da Fiel Força Tricolor. Portanto, o regulamento para você participar da competição, como você vai participar dessa promoção, competição não, dessa promoção, assim como foi também na semana passada, entre na nossa fanpage oficial no Facebook, o facebook.com.br, Botafogo RP, você procura lá o tópico da TV Botafogo e deixa sua mensagem, dizendo que você quer concorrer ao par de ingressos para a festa da Fiel Força Tricolor. Daqui a pouquinho, nós vamos contar também com a presença do João Paulo Piva, que é presidente da Fiel Força Tricolor, que vai falar sobre a expectativa para esta grande festa que vai celebrar os 22 anos da torcida organizada do Pantera e, claro, também a expectativa deles, da torcida do Botafogo, para o clássico Comefogo desta quarta-feira à noite no Estádio Santa Cruz. Portanto, não perca tempo, vá agora à rede social do Pantera, nosso Facebook, procure o tópico oficial da TV Botafogo e lá deixa sua mensagem, o seu nome, dizendo que você quer concorrer ao par de ingressos para a festa da Fiel Força Tricolor. Bom, agora são 8 horas da noite e mais 4 minutos, temos muitos assuntos para destacar no programa de hoje. Então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, é um break rapidinho na sequência, muita coisa legal para você acompanhar aqui na sua TV Botafogo pelo canal 26 NET Cidade. Voltamos já! Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta ao vivo com a sua TV Botafogo. Agora são oito horas da noite e sete minutos. TV Botafogo de hoje, edição de número 63. Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre a grande festa deste sábado, hein? Já já a grande festa que será no Comefogo desta quarta-feira. Quem sabe tomara com uma grande vitória do Pantera. Mas no sabadão, nós temos a festa de 22 anos da Fiel Força Tricolo. Com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui o presidente da Fiel Força, o João Paulo Piva, que vai falar um pouco mais sobre esta movimentação, a expectativa para esta festa. Claro, vai ser uma celebração, a reunião de todos os torcedores do Botafogo aí para comemorar esta data tão importante. Piva, obrigado em atender o nosso convite, né? Como é que está a organização desta festa, a expectativa de uma grande presença da torcida botafoguense, claro, dos sócios da Fiel Força Tricolor. Boa noite, Piva. Boa noite, Luiz. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. É uma festa que vai comemorar os 22 anos, né? Não só da Fiel Força, mas de toda a nação tricolor aí. Fica o convite para quem quiser ir na festa. É uma festa familiar para todos os botafoguenses. E a gente vai ter uma variedade de atrações musicais, né? Para agradar a todos os gostos, né? Com certeza, né? Vai contar com o rap Ribeirão Pretano, que é o Consciência X Atual. Que é bastante conhecido, né? É bastante conhecido. O Marra de Amba, que é um forro reggae. O Vital Rock, que é novidade na festa deste ano, que é um pop rock. E o Falando de Samba, que é bem conhecido em Ribeirão Preto também. Bom, daqui a pouquinho o Piva vai falar mais com a gente sobre a festa da Fiel Força Tricolor. Para você que se interessou e quer adquirir o seu ingresso, para mais informações, é só conferir lá na sede da torcida. Fica na Gonçalves Dias 470. Tem também o telefone para você entrar em contato, 3235-9122. 3235-9122, na Gonçalves Dias 470, na Vila de Tiberio. Endereço tradicionalíssimo. E já já para você também, continue participando. Mande suas mensagens pela rede social do Botafogo, pelo Facebook oficial do Pantera, a nossa fanpage. Você vai até lá, procure o tópico da TV Botafogo, mande sua mensagem para que você ali já participe. Mas fala até lá. Quero participar deste sorteio do Paro de Ingresso para a Festa da Fiel Força Tricolor. No finalzinho do programa, nós vamos anunciar quem vai ser o vencedor desta semana, que vai levar para casa este par de ingressos. Bom, no programa de hoje também vamos falar sobre esta novidade, né? Que foi anunciada na última semana, do lançamento do novo programa de sócio-torcedor do Pantera. Que foi inaugurado ali, foi apresentado pelo presidente Rogério Bariza, pelo vice de marketing, o Jason Albuquerque. E por eles que estão conosco aqui hoje, são coordenadores de marketing do Pantera, o Guilherme Camacho e também o Rafael Melo. Começando aqui pelo nosso Guilherme Camacho, que está aqui mais próximo de mim, mais próximo de mim, fala com ele aqui mais pertinho. Depois o nosso Rafael. O Gui, como é que você viu na recepção em relação aos torcedores? Eu particularmente estou vendo muita gente animada na expectativa por este novo sócio-torcedor. Como é que você acompanhou aí a repercussão desse lançamento? A sua expectativa também, né? Para que esse projeto realmente dê certo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rafael. Boa noite, Piva. Está sendo surpreendente, não só surpreendente, mas a torcida botafoguense está atendendo, como sempre, os pedidos da diretoria. O pedido do clube em si, que fez um chamado agora por ela. Nós, pelo conceito que a torcida do Botafogo demonstra, pela força do interior dela, Luiz, A gente elaborou esse projeto, esse programa de sócio-torcedor diferenciado do restante do mercado. Um programa que vem com a cara do Botafogo. Um programa que vem com todo o perfil do botafoguense mesmo. Um software que foi desenvolvido com a cara do botafoguense. Então, esse programa hoje visa atender todas as necessidades do torcedor botafoguense. Esse torcedor de todas as idades, que comparece no estádio, que tem amor ao torcedor botafoguense. O Rafael, das novidades que foram apresentadas, acho que o que mais talvez chamou atenção, claro, mais detalhes sobre esse projeto vão ser apresentados ali, exatamente no dia do aniversário do Botafogo, aniversário de 96 anos, no dia 12 de outubro, é que os benefícios que esse torcedor, que fizer parte do sócio-torcedor do Botafogo, ele vai ter benefícios o ano inteiro. E não mais como tinha antigamente, por exemplo, só durante o Paulistão, que é quando temos uma grande repercussão, uma grande procura até da parte da torcida. Essa pode ser talvez uma das grandes novidades e um dos benefícios maiores que poderíamos ter agora com esse plano. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tendo o benefício o ano inteiro, a pessoa consegue usufruir disso. Ela não fica dependente do Paulistão, ou da Copa Paulista, ou da Série D. Então, a questão é justamente essa. E é onde a gente chama, a gente quer chamar também o empresário para isso. Que é uma relação que ele ganha também. Que é a relação de os torcedores vão dar a preferência para o empresário que está associado a essa rede. Essa é a grande diferença, uma das diferenças que a gente quer colocar nesse plano. Bom, Guilherme, vocês também estão querendo aí pegar a participação, cobrar a participação da torcida até na escolha do nome. O torcedor vai poder ter esse direito de escolher o nome desse sócio-torcedor. A gente já viu várias sugestões sendo feitas no Facebook. Esse é o caminho para que você possa fazer a sua sugestão, dê o nome que você acha mais bacana para o sócio-torcedor do Botafogo. Vocês já gostaram de algumas sugestões? Como é que vocês têm analisado aí os primeiros nomes que estão surgindo na internet? Luiz, como foi falado anteriormente, esse sócio-torcedor vem com o intuito de mostrar para o torcedor botafoguense que ele que vai fazer esse sócio ser diferente de todos os outros. Fazer com que ele seja o maior programa de sócio-torcedor do futebol do interior. E esse benefício que a gente quer, essa transformação que a gente quer dar em relação ao Botafogo passa já através da escolha do nome. A gente está dando a oportunidade para o torcedor botafoguense escolher o nome do programa sócio-torcedor. Então entre na hashtag sócio-torcedor BFC, digite lá a sua opinião, seu nome. Isso pelo Facebook, né? Apenas pelo Facebook. Apenas pelo Facebook. Coloque lá a hashtag sócio-torcedor BFC, coloque o nome que você deseja, que em breve o programa vai até a sexta-feira, as votações vão até a sexta-feira do nome e aí vão ser eleitos o nome campeão. É claro que o campeão, o grande vencedor, também será anunciado aqui na TV Botafogo, nas redes sociais e no site oficial do Botafogo. O nome vencedor vai ter também prêmios, vai ganhar algumas regalias por ter sugerido o nome escolhido, vai ter isso, né? Isso, o nome campeão vai ganhar uma camisa oficial de jogo do Botafogo e além de um ano de isenção de toda a anuidade do sócio-torcedor. Que legal, que legal. Rafael, é claro que alguns detalhes ainda têm que ser guardados, que estão em negociação, estão em andamento, para que sejam prontamente apresentados no aniversário do Botafogo de 96 anos, mas já há uma ideia de quando esses planos ficarão disponíveis para o torcedor, já a partir do aniversário ou mais para o final do ano, talvez para o ano que vem. Qual que é a ideia? O que vocês estão pensando em relação a isso? Bom, Luiz, a ideia é lançar como parte das comemorações do aniversário do Botafogo. Legal. A gente quer uma série de ações relacionadas a isso, mas a gente acha que essa ação do sócio-torcedor, ela vai ser a maior de todas, porque ela não é uma comemoração desse ano. A gente quer um projeto de médio e longo prazo. Então, ela vai começar definitivamente no aniversário do Botafogo. Que legal, que bacana. Os meninos do marketing vão continuar conosco aqui durante todo o nosso programa. Você pode participar desse bate-papo, dessa entrevista aqui nos nossos estúdios. Mande suas perguntas pelo telefone 16 32 899 661 ou através da nossa fanpage oficial no Facebook. Você vai até lá no Facebook, procura o tópico da TV Botafogo, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida ao vivo aqui conosco na TV Botafogo. Seguindo aqui com o nosso roteiro, às 8 horas da noite e mais 16 minutos, vamos falar de Botafogo Academia. O time de futebol feminino da China teve um dia especial. Uma semana especial, na verdade, nesta última semana que tivemos agora. Elas saíram um pouco ali daquela rotina de treinamentos ali nos campos, lá do Centro de Treinamentos Manoel Leão, e tomaram aulas de dança em uma academia aqui de Ribeirão Preto. Confira. Os pés acostumados com os toques na bolha correria para os gramados passaram por uma nova experiência. As jovens chinesas que integram o Botafogo Academy, programa de intercâmbio do tricolor, tiveram uma tarde especial e descontraída no CAD, Centro Avançado de Dança. As aulas de dança apresentaram uma série de benefícios ao time de futebol chinês. Para eles, o time de futebol é extremamente importante, porque a dança a gente vai trabalhar a interação, a socialização, o trabalho em equipe. E aqui, no CAD, a gente faz um trabalho não competitivo. O que a gente tem que ser bom para a gente mesmo e para o grupo, como tem aquela questão da competitividade. Para a cultura deles, a cultura chinesa, eles são geralmente mais tímidos, tem um quadril menos móvel. Então, hoje a gente bolou um esquema de aulas, nós vamos fazer aulas de dança de rua, jazz agora, e depois dança do ventre. O que vai se envolver nelas? A sensibilidade, ao contrário do futebol, e agilidade, como te falei, o espírito de equipe, força, flexibilidade. O preparador físico do Botafogo Academy acredita que os recursos que cada uma dessas meninas ganha com as aulas de dança, também contribuem para o aperfeiçoamento delas dentro de campo. Bom, o grande objetivo desse trabalho que está sendo realizado hoje, além da parte cultural, ele acaba agindo no aspecto de aumentar o repertório motor. Isso, nós pensamos que possa facilitar a parte específica do futebol. O maior repertório motor acaba agregando muito, facilitando outras ações, e isso é a nossa expectativa e o objetivo desse trabalho. Mesmo tímidas, as garotas chinesas conseguiram, aos poucos, assimilar os passos de dança de rua, jazz e dança do ventre. Achei todas as danças muito bonitas, e claro que tudo isso é muito importante, porque ajuda bastante no alongamento, e isso podemos usar bastante no futebol. Estávamos um pouco tímidas, mas gostei de todas as danças e fiquei impressionado com os movimentos dos professores. Tudo o que aprendi hoje vai poder ser usado durante os jogos de futebol, e isso é muito bom. Aí as nossas chinesas do Botafogo acabam um pouquinho durinhas, mas depois ali foram levando os ritmos nesta aula de dança que elas tiveram na última semana. Bom, falando agora de outros esportes, nós tivemos mais um bom resultado da equipe de ciclismo do Pantera. A gente vai começar a conferir as fotos da competição, em que o Alan Maniezo foi o segundo colocado do Gran Fondo de Inverno, disputado neste domingo agora em São Pedro, no interior de São Paulo. Adélio Silva, de Rio Claro, foi o vencedor. Em terceiro, ficou Wesley Oliveira, em quarto, Antônio da Silva, ambos de Rio Claro, e em quinto, o Robert Lima, de Campos, de Americana. A disputa aconteceu em um percurso feito numa estrada vicinal, que percorreu as cidades de Itirapina, Brotas e São Pedro, o local da chegada. O próximo desafio vai ser o Tour do Rio. Esse sim, uma competição de destaque nacional, que acontece no Rio de Janeiro, de 26 a 31 de agosto. E essa é uma das principais competições da temporada. Portanto, parabéns a mais aí, um resultado brilhante da equipe de ciclismo do Pantera. Bom, nós estamos tendo aqui muitas participações na internet. Pessoal, está querendo ganhar aqui o ingresso para a festa da Fiel Força Tricolor. Portanto, continue participando, hein? Um par de convites para você levar no finalzinho do programa. Vá até a fanpage oficial do Botafogo, registre lá o seu nome, deixe o seu recado e diga que você quer concorrer ao par de ingressos para a festa da Fiel Força Tricolor neste sábado lá no Estádio Santa Cruz. Bom, 8 horas e 20 minutos. Antes da gente ir para o intervalo, as perguntas também vão chegando em relação ao passaporte... O passaporte... O sócio torcedor, perdão, sócio torcedor do Pantera. Para saber de vocês, né? Tanto o Guilherme e o Rafael, vocês fiquem à vontade para responder. Vocês estão fazendo aí todo o desenvolvimento deste programa com um trabalho interno, né? Não foi contratada uma empresa terceirizada para fazer o serviço. Como é que está sendo feito esse trabalho, né? É um diferencial também desse novo sócio torcedor? Bom, Luiz, isso é uma pergunta importante que a gente buscou, tanto eu e o Guilherme, a gente tentou bastante fazer com a cara do torcedor botafoguense. Então, a gente pesquisou muito sobre isso. Nos últimos, se não me engano, seis meses, a gente trabalhou muito em cima disso, de moldar a isso. Não quer dizer que, por ser interno, que a gente não tem profissionalismo, não tem um software, igual o Guilherme falou, um software, a gente está desenvolvendo software para isso. Então, é um trabalho que já vem de longo tempo, com muita pesquisa. Então, não é simplesmente um projeto interno, não veio sem um software, nada. É um projeto bem estudado. A gente soltou agora, porque agora nós sentimos tranquilidade para mostrar que estamos estruturados para fazer isso, para fazer acontecer. Você não pode perder o novo sócio torcedor do nosso Pantera. Deixa eu mandar aqui um abraço ao doutor Alain Kardec Rodrigues. Mandou uma mensagem para nós aqui agora há pouquinho, lá do escritório Alain Kardec Rodrigues, advogados associados. Toda a rapaziada do escritório está sempre ligada aqui na TV Votafogo, escritório que fica na rua Conde Afonso Celso, 1756, e o telefone é o 3637-9636. Esse escritório é referência nos escritórios de advocacia da nossa cidade, e o pessoal presta essa audiência qualificada aqui na nossa TV Votafogo. E o doutor Alain Kardec é conselheiro emérito e componente do Corpo Jurídico do Pantera, faz ali um trabalho brilhante ali à frente das causas do nosso tricolor. Grande abraço ao doutor Alain Kardec e ao pessoal do escritório Alain Kardec Rodrigues, advogados associados. 8 horas 22 minutos, vamos para a nossa segunda e última pausa. Na sequência, vamos falar bastante de clássico Comefogo, os jogos da base na última semana, o time Sub-15 estava ameaçado ali de não passar a próxima fase, empatou, garantiu a classificação, os dois times da base do Pantera vão para a segunda fase dos campeonatos paulistas de cada um na sua categoria. Portanto, um intervalo rapidinho, voltamos com muito mais para você aqui na sua TV Votafogo. No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. A ótica conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Oito horas e 25 minutos, o intervalo rapidinho e já estamos de volta com a nossa TV Botafogo. E nesta etapa, no comecinho do terceiro bloco, nós falamos para você sempre com ofertas imperdíveis do Pantera Shop, a loja oficial de produtos do nosso Botafogo. Com uma oferta realmente imperdível, promoção para você que vai ali na loja física do Pantera Shop, ali anexa ao Estádio Santa Cruz. Nosso Filipão vai fechar aqui para a gente as camisas de goleiro da Adidas, dos tamanhos do P ao GG, preço imperdível, hein? De R$ 149,90 por apenas R$ 99,90. Promoção de hoje, promoção quentinha, foi feita na tarde de hoje, já à disposição para você amanhã, por exemplo, que vai ao Pantera Shop para comprar os ingressos para o clássico Comefou, já pode levar a sua camisa de goleiro do Botafogo. Tem essa aqui na cor preta com detalhes em azul e essa aqui eu também tenho uma que eu não sou bobo, tem a minha também, essa camisa bonitona azul em detalhes em branco. A camisa de goleiro, portanto, para você confirmando, de R$ 149,90 por apenas R$ 99,90. Bom lembrar para você sempre, o horário de funcionamento do Pantera Shop, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, aos sábados, das 9h ao meio-dia. Telefone para mais informações, 3234, opa, caiu aqui, 3234-2474 e as vendas também são feitas pelo site panterashop.com.br. Falei para você, portanto, de Pantera Shop, o recado está dado, agora vamos conferir as informações do futebol de base. Muito bem, vamos começar a conferir os melhores momentos do jogo do sabadão, lá em Bebedouro, a partir das 9h da manhã, o jogo entre Botafogo e Internacional de Bebedouro. Não vou matar a fim ainda, daqui a alguns programas, mas vamos lá. Vamos lá com os momentos da partida, né? Não foram muitos momentos, mas foi um jogo bastante truncado, principalmente com disputas no meio de campo e acabou terminando o jogo em 0x0. O Botafogo teve alguma chance, melhorou na segunda etapa e teve ainda de Bebedouro esta chance. Uma falta cobrada de longa distância, o Leirão Leonardo saltou e a bola acabou pegando no travessão. Foi a principal oportunidade da primeira etapa, o Botafogo ali conseguiu se safar e evitar o gol do adversário. Mais lances ali de bola parada, dessa vez agora o Leonardo defendendo sem problemas. Já lances da segunda etapa, esse foi marcado o gol. Sinceramente fiquei na dúvida, se o Juizão marcou impedimento do Lucas Parra ou a falta no goleiro da Internacional de Bebedouro. Ali o Juizão, o bandeirinha estava com a bandeira levantada, mas no momento, eu estava lá em Bebedouro, o auxiliar sacudiu a bandeira, né? Como se estivesse marcando alguma infração. Não sei se ele achou que a bola estava nas mãos do goleiro da Internacional de Bebedouro, mas acabou ali marcando a falta do Lucas Parra. Não foi marcado o gol, foi anulado o gol. Portanto, aí a chance, quase, quase, que o zagueiro Caio acabou anotando o gol para o Botafogo, que teve as principais chances da segunda etapa, mas não conseguiu concluir essas oportunidades em gol e o jogo acabou sendo encerrado com o placar de 0 a 0. Agora vai ser ali o cabeceio do Gabriel Davi. Lá, os últimos momentos da partida, o Gabriel Davi teve a oportunidade para fazer o gol de cabeça. Esse seria o gol da vitória do Botafogo, mas a bola acabou saindo ali, o cabeceio saindo todo, saindo para fora, direto em tiro de meta para o time da casa. Bom, com este empate em 0 a 0, o Botafogo acabou se classificando com o outro resultado da rodada. O Olímpia, que brigava diretamente com o Botafogo pela classificação à próxima fase, acabou sendo derrotado em 2 a 0. A gente vai passar para você daqui a pouquinho resultados, classificação da rodada, mas antes, o Luiz Carlos Júnior, técnico da equipe Sub-15, pede passagem e fala sobre o que ele viu dessa partida do empate sem gols contra a Internacional de Bebedouro. Nós não fizemos um bom jogo. Fora de casa, nós estamos sentindo uma dificuldade, principalmente com o gramado. Nós treinamos em gramado diferente e acaba sentindo um pouquinho mais, fica mais preso. Mas a evolução que vinha tendo, hoje, deixou a desejar um pouquinho. Mas o importante é não ter perdido e com o tropeço do Olímpia, a classificação ficou bem encaminhada. É claro que nós vamos entrar na última rodada querendo a vitória para garantir, porque tem índice entre os 10 melhores. Mas o jogo de hoje nós deixamos a desejar. Agora é trabalhar os meninos, a cabeça dos meninos, para a gente fazer um bom jogo no sábado. Até mesmo antes da parada para a Copa do Mundo, temia-se pela passagem do Botafogo para a próxima fase, pelos resultados. Mas depois da volta da Copa do Mundo, o time não perdeu mais, está invicto depois dessa pausa. Você detectou também essa melhora no time? Te anima para a segunda fase? Sim, como eu falei, a gente vinha numa crescente. Hoje ficamos um pouco abaixo, mas eu estou satisfeito com a evolução dos meninos desde a volta da Copa do Mundo. Nós crescemos na hora certa, conseguimos encaminhar bem a classificação e numa hora que precisava, que vem a segunda fase, que você precisa entrar forte, onde você vai pegar adversários mais qualificados, então você precisa entrar forte. Então eu fico feliz com a evolução que vem tendo, mas precisamos melhorar mais. Trabalhar bastante, são meninos de 15 anos, nós trabalhamos com formação, o resultado está sempre em volta, mas não podemos esquecer o que é a formação. Eles vão oscilar, um jogo vai fazer, como fez lá em Batatais, a melhor apresentação deles, e hoje deixou a desejar. Então vamos trabalhar para a gente entrar forte para a segunda fase. Agora é o último jogo contra o Olímpia, forma de preparação para a próxima fase em que não dá para errar mais, tem que manter um nível alto de aceto. É um jogo com o Olímpia, a gente tem que manter o foco, até mesmo porque tem o índice, a gente não pode correr o risco de achar que já está classificado também e perde o ponto e acaba ficando para trás no índice. Mas é já preparar também para sábado para a gente entrar para a segunda fase muito forte. Continuar com essa evolução, que a segunda fase é muito difícil, equipes mais qualificadas, então você tem que trabalhar bastante a cabeça dos meninos. Bom, está aí, portanto, a participação do nosso Luiz Carlos Júnior, falando sobre este empate sem gols. Agora a gente vai conferir, na arte feita pelo nosso Rogério Morotti, os resultados da rodada, essa foi a décima terceira rodada, poucos gols aí na verdade, Inter de Bebedouro 0, Botafogo 0, Barretos perdão em casa para o Sertãozinho, 2x1, e o Olímpia foi derrotado também em casa para o Monte Azul placar de 2 gols a 0. Décima quarta rodada e última desta primeira fase da competição, no sábado, a partir das 9 horas da manhã, tem Botafogo e Olímpia no CT Manuel Leão, Sertãozinho e Batatais em Sertãozinho, Monte Azul e Barretos lá em Monte Azul Paulista. Pulando a página agora, a classificação para você, Batatais e Monte Azul classificados como primeiro e segundo colocado, pode ter essa briga ali, essa alternância de posições na última rodada, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, e o Botafogo, com a sua apontação, já tem agora, já se sabe que vai se classificar como um dos 10 melhores terceiros colocados. Mas, como o Luiz Carlos Júnior, o Juninho, disse na entrevista, é importante uma vitória contra o Olímpia para que na definição dos melhores colocados, melhores terceiros colocados, o Botafogo possa se qualificar ali entre os melhores, de fato, terceiros colocados para ver em qual chave cairá na próxima fase, será formado um quadrangular a partir da segunda fase da competição. Bom, voltando aqui para cá, nós vamos começar a falar agora da categoria Juvenil, onde o Botafogo já está há muito tempo classificado e, mesmo assim, vem mantendo o seu ritmo, conquistou mais uma vitória e manteve a melhor campanha na classificação geral. De todos os times que participam do Paulista Sub-17, o nosso Pantera, o Tricolor, tem a melhor campanha disparada. Vamos começar a conferir agora como foi aí, portanto, a vitória do Botafogo, 2x0, mais uma vítima nesta competição, o Paulista Sub-17. A Hinta de Bebedouro tentava é com chute de fora da área, mas o Botafogo, já no comecinho, logo aos dois minutos, cruzamento do Caio Maso e ali o João Férez, o gigante, apenas conferiu e venceu o goleiro Macarrão. Macarrão, nada foi de fazer e o João Férez marcou o primeiro gol da vitória do Pantera. Aí para você, no detalhe, muita comemoração e o Botafogo já está classificado a muitas rodadas, está se dando ao luxo de preservar alguns jogadores, como por exemplo, o Eric não participou dessa partida, o Pedro, que é sem sombra de dúvidas o principal destaque dessa equipe Sub-17, também não participou do jogo e por isso o técnico Rodrigo Fonseca tem aproveitado também para fazer algumas observações, com por exemplo, esse jogador, o José Matheus, que apareceu bem no jogo, mais uma opção ofensiva que o técnico do Botafogo ganhou para esta boa equipe do Sub-17 do Pantera, aí portanto, os momentos do Botafogo que teve o primeiro tempo ali, sem sombra de dúvidas, muito superior à equipe da Internacional de Bebedouro, mas não conseguiu ali fazer um placar maior do que os 2x0. Você vê a chance que a Inter de Bebedouro teve com o índio de empatar a partida, mas ele pegou mal na bola e a bola acabou saindo direto para fora, mas assustando ao goleiro Tales. Olha a bola na trava ali do Zé Matheus de fora da área, arriscou e a bola beijou a trava. E aí o segundo gol, grande jogada do Giovani, partiu com a bola dominada, rolou para trás e ele, sempre ele, José Laurindo, vulgo Codó, marcou o segundo gol do Pantera na partida. Esse aí joga muita bola também. José Laurindo é o nome da fera que marcou este belo gol, grande jogada do Giovani. Acreditou no lance, roubou a bola do adversário, invadiu a área e só rolou para trás para o José Laurindo, encher o pé e estufar a rede ali do glorioso macarrão que nada pôde fazer. Aí o João Férez de longe e a boa defesa agora, agora conseguiu pegar o goleiro macarrão. Já lances agora da segunda etapa, o time da Inter melhorou um pouquinho mais, claro, partiu para cima para tentar tirar, diminuir o prejuízo e agora esse gol bobo, né? O jogador da Inter passou na frente ali do lance, a zagueirada do Botafogo ficou ali na indecisão e a bola acabou entrando direto. Bola direto para o gol ali o Tales, nada pôde fazer, a bola queicou ali perto dele e ele não teve ali poder de reação para conseguir espalmar a bola e mandar a bola para fora. Ali nos minutos finais, o Botafogo tentando em lances de bola parada, confusão na área da Inter, né? O Túlio fez o corte, passou por um, passou por dois e quase, quase conseguiu marcar o terceiro gol do Pantera. O jogador em cima da linha afastou o perigo, mantendo o placar em 2 a 0. Aí os últimos toques na bola e o hábito encerrando ali esta partida, mais uma grande vitória do Botafogo no Paulista sub-17, levando com tranquilidade essa primeira fase. Vamos ver como é que vai se comportar essa equipe a partir da segunda fase, claro, mais times saindo da competição, ficando apenas os melhores, vai afunilando, vamos ver até onde pode chegar esta boa equipe sub-17 do Pantera. Lembrando que no ano passado, alguns desses jogadores já faziam parte da equipe sub-17, o time juvenil do Pantera chegou até as semifinais, terminou como terceiro colocado, quem sabe agora este ano chegamos à final, vamos brigar pelo título desta competição. Para falar um pouco mais sobre isso, sobre este bom momento da equipe do Botafogo, eu comecei com o técnico Rodrigo Fonseca. Fizemos um primeiro tempo muito bom, com qualidade, tocamos bem a bola, fizemos os gols trabalhados, mas infelizmente no segundo tempo as coisas não aconteceram, e numa cobrança de falta do adversário, onde a bola acabou entrando direto, o adversário cresceu um pouco dentro da partida, houve aquela motivação natural, se lançaram à frente, aí o jogo criou um pouco o tom de dramaticidade, mas acabamos saindo vencedores. Hoje você não tem, por exemplo, alguns jogadores que são titulares, o próprio Eric, o Pedro, e vem fazendo algumas observações, isso mostra, você tem o elenco qualificado, não tem apenas um time? Sim, acho que é o momento que a gente está procurando ver os jogadores, colocar nos jogos para dar até ritmo, e as coisas estão acontecendo, então, como o Zé Matheus hoje atuou, o jogo passado atuou 4 ou 5 jogadores que não vinham jogando, isso está sendo benéfico para o clube. Agora em relação já à próxima fase, o time já classificado, qual é a motivação que o time vai para a última partida contra a Olímpia, é um jogo apenas para confirmar a melhor campanha como o time tem ainda hoje, como é que vai ser a cabeça para esse último jogo da primeira fase? A motivação é natural, é o que eu digo para eles, a motivação deles jogarem no Botafogo já tem que estar motivado a jogar, sempre cada um buscando seu espaço, principalmente agora, que a gente está dando oportunidade para todo mundo, vendo a qualidade do nosso grupo, então eles estão sentindo que tem sempre aquela sombra, perturbando aqueles que estão jogando e aqueles que estão fora buscando seu espaço. O time deve terminar, talvez quem sabe com a melhor campanha, tem hoje a melhor campanha na classificação geral, você vê na sua opinião, é um dos grandes favoritos a chegar em uma final, na briga pelo título? Olha, a gente trabalha para chegar, mas a gente sabe também que hoje dentro da nossa chave não há tanta equipe qualificada, como há do lado de São Paulo, então a gente vai começar a conhecer mesmo o poder de fogo da nossa equipe na segunda fase. Bom, vamos conferir portanto agora os resultados dessa penúltima rodada da primeira fase, décima terceira rodada, para você, o jogo que nós conferimos com as imagens do nosso Cleiton Carvalho, Inter de Bebedouro 1, Botafogo 2. Goleada do Sertãozinho Fala de Casa, 5x3 contra o Barretos e outra goleada lá em Olímpia, em 5x0, Monte Azul contra o Olímpia. Décima quarta e última rodada da primeira fase desse sábado, a partir das 10h45, no CT Manuel Leão, nós teremos Botafogo e Olímpia, Sertãozinho contra o Batatais e o Monte Azul recebendo o Barretos em Monte Azul Paulista. para você conferir agora a classificação do Botafogo, grupo 3 do Paulista Sub-17, a melhor campanha disparada da competição. A melhor campanha disparada da competição. Botafogo em primeiro com 36 pontos, 10 pontos a mais que o segundo colocado, classificadíssimo, já há várias rodadas, com várias rodadas de antecedência. Monte Azul em segundo com 26, o Batatais é o terceiro com 23, Sertãozinho é o quarto com 20, o Olímpia é o quinto com 13, Inter de Bebedouro em penúltimo com 10 e o Barretos já eliminado há muito tempo com apenas 9 pontos ganhos. Bom, já falamos das categorias de base, vamos subir agora para o profissional. Afinal de contas, é semana de clássico Come Fogo. Os ingressos para a partida começam a ser vendidos amanhã, terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, nas bilheterias do Estádio Santa Cruz, no Pantera Shop, ali anexa ao estádio e também na sede da Fial Força Tricolor. Expectativa de um bom público para essa partida pela Copa Paulista, jogo que era válido pela quarta rodada e agora que vai igualar, as duas equipes fizeram cinco jogos na competição e agora vão fazer seus sextos jogos no torneio. Estamos aqui com o João Paulo Pivo, que é presidente da Fial Força Tricolor. Pivo, como é que está a expectativa da torcida? A sua expectativa em si, para esse clássico tão aguardado dessa primeira fase da Copa Paulista, confiantes que o Botafogo vai se manter invicto e com uma boa vitória? Com certeza, não é à toa que nós temos praticamente o dobro de vitória entre com eles. A expectativa é sempre melhor, uma goleada para consagrar essa molecada que vem fazendo um ótimo trabalho nessa Copinha. Que legal, Pivo. E há também aquela expectativa para que seja o Comefogo da Paz. É o que todos nós torcemos, é o que queremos. nós tivemos até o final da tarde de hoje a assinatura do TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta do Botafogo com o Ministério Público aqui de Ribeirão Preto com a ação, com o trabalho na verdade do promotor Carlos César Barbosa para que o jogo tenha seguranças particulares na sua área interna e o apoio, o trabalho da Polícia Militar na área externa do Estádio Santa Cruz. Vocês, né Pivo, tiveram várias reuniões com a torcida do Comercial, um clima tranquilo, não há histórico de violência aqui no Clássico em Ribeirão Preto e tomara que continue assim, né? Com certeza, né? A realidade de Ribeirão Preto de ter sido organizado é totalmente diferente do restante do país. A gente vem desde o adiamento do Comefogo, a gente vem conversando para manter esse acordo de paz para não virar Ribeirão Preto uma São Paulo, uma melhor horizonte da vida. E que o estádio seja palco ali, né? Para receber famílias, para receber as torcidas, as crianças principalmente, que é sempre bem bacana você ver o estádio com muita criança, com muita mulher, com a família toda, né? Com certeza. Acho que a nossa maior alegria é no estádio a gente ver várias crianças, mulheres no meio da Fiel Força. Que legal, que bacana. Bom, grande expectativa, né? Para esse jogão de quarta-feira, 8 horas da noite, você está convidadíssimo, hein? Você que já tinha comprado o seu ingresso para o Comefogo, que é para ter sido realizado no último dia 3, pode ficar tranquilo o ingresso que você comprou ou até você que tem o passaporte do Botafogo, esses ingressos seguem valendo para o jogo desta quarta-feira, 20 horas, lá no estádio Santa Cruz. Para você que ainda não comprou, tem amanhã a partir das 10 horas da noite, claro, até amanhã, até a hora do jogo para você comprar lá no estádio Santa Cruz. Bom, vamos reviver agora como foi o último jogo do Pantera na Copa Paulista. de Votuporanga, você está conferindo mais uma transmissão da TV Botafogo, Atacadão Baques. Vem o Votuporanguense, cruzamento, é do Anderson Cavalo, olha a bola na área, a bola sobrou com camisa 10, tinha a bola da João Lucas, grande defesa, queimou a roupa do goleiro Botafoguense, é mais o Votuporanguense e Anderson Cavalo para fora. de qualquer maneira fazer um gol no início do jogo e não estender muito porque o bom público que se faz presente aqui conforme o jogo for passando e não abrir o placar, sabe que a pressão pode ser maior, né Luiz? Olha o Sidney tentando de longe. Cruzamento, é feito agora, Vitor levanta a bola, vai para o Carlos Henrique, a bola sobrando, é para o Igor, mas não está valendo mais nada. Não conseguiu o cruzamento, com o Carlão a bola agora, não conseguiu, faça daí, o Manjinha, Ailton, de três dedos, não valeu mais nada. Pode parar, está parado, está parado, o gol não valeu. Bom toque de bola da equipe do Botafoguense, o Carlos Henrique não conseguiu evitar o toque, é o Camisa 9, a Dilson Bahia tentou cortar do Arnaldo, o Arnaldo tentou cortar por ali, a Dilson Bahia ainda, passou por um, passou por dois, rolou mais atrás para o Ailton, a bola bate na zaga e vai para fora. Aí Pati para jogar individual, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, boa tabela, olha o Vitor, abriu para o Caio, não vai pintar o gol do Botafogo. Defesaça do Cairo. Vem o time da casa, abertura é feita com o Manjinha na entrada da área, arriscou um chute, João Lucas. Trabalhou muito bem o goleiro do Pantera, hein? Bola na área do Botafogo, João Lucas agora não saiu. Daqui a pouco abraço, porque vem o Voto Paranguense, hein? Ataque! Gol! Do Voto Paranguense! Vitor Palito, camisa número 11. Ando eram jogados 45 minutos da primeira etapa, a pressão era grande, o bate-rebate na grande área. A bola sobrou para o Vitor Palito, que não quis saber de nada. Viu a bola pingando e mandou ver, mandou um tiraço, um tirambaço no ângulo. O João Lucas pulou, mas nada pôde fazer. Tem sua mulher, grande jornalista, também de Ribeirão Preto, que estão na audiência. Cruzamento é feito. A sorte do Botafogo, a bola direita para fora. Agora é o perigo, agora é o contra-ataque. Nas costas do Carlos Henrique, o João Lucas saiu antes da marcação. na ponta esquerda. Outro cruzamento na área, ninguém chega. A bola vai sobrando para o Carlão, quem sabe agora. Vai fazer o levantamento, olha o gol de empate, pintando. Vitor cruzou, a bola é para o Gabriel Nunes. Olha a bola para o ataque, a bola aberta com a Dilson Bahia, tenta um chute. João Lucas com a perna, salva o Botafogo. E agora vem o contra-ataque. Lineker bem agora. Foi bem demais. Gabriel Nunes, arrisca o chute, meu filho. Abriu para o Kaique, invadiu a área. Cruzamento é feito para o Carlão. Mais um milagre do Cairo. O Jackson, camisa 7. Tem que roubar essa bola aí. Roubou a bola, quem sabe agora. Gabriel Nunes, caprichou no passe, é para o Kaique. Tocou para trás, vai chegando o Vitor. Para o gol! Gol! É do Tricolor! Ele tem estrela, é o Vitor! A gente dizia, é só caprichar naquele último passe. Foi bem demais. O Gabriel Nunes roubou a bola na intermediária, avançou com ela dominada e deu aquela assistência precisa. Primeiro para o Kaique, ele fez ali a proteção e a bola chegou limpinha para o Kaique, que chegou batendo, estufando a rede do Votupuranguense. Votupuranguense, tira Augusto Ramos, ergue o braço, árbitro, Simões Marconi Ferrari. O Pantera consegue um resultado que para muitos seria improvável, mas para o Botafoguense que confia até o fim, Vitor marcou o gol de empate do Pantera. É, está aí portanto a transmissão da TV Botafogo, a narração deste ser que vos fala nesse momento. Transmissão em HD, rapaz, está um chique demais. Lá em Votupuranga, transmissão em HD, o pessoal acompanhou em Ribeirão Preto e qualquer canto do mundo a transmissão aqui da nossa TV Botafogo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as apresentações de hoje, mas o Guilherme Camacho tem um recado importante para você, empresário de Ribeirão Preto, você que gosta do Botafogo e quer apoiar o clube, não só na questão do sócio-torcedor, mas em outras questões. Como é que esse empresário pode fazer, Guilherme? Agora a gente tem com os sócios-torcedores, nossos torcedores vão consumir dentro dos estabelecimentos das empresas que vêm apoiando o Botafogo. Com isso, você, empresário que quer ser parceiro do Botafogo, mande um e-mail sejaparceiro arroba.botafogosp.com.br comunicando em qual local que você quer ser parceiro do Botafogo, se você tem o intuito de trazer essa rede de torcedores para dentro do seu estabelecimento, só mandar um e-mail que vai ter uma resposta em breve. Que legal! Olha só, daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio do par de convites para a festa da Fial Força Tricolor neste sabadão lá no Estádio Santa Cruz. Mas agora, para a gente confirmar, nós tivemos na tarde de hoje a apresentação de dois jogadores, o meia Lucas Patinho que vem emprestado do Fluminense e também o atacante Luca fez a base dele no Palmeiras e estava aqui recentemente disputando a Copa São Paulo deste ano pelo Grêmio Osasco. O Botafogo vai ser o primeiro clube profissional do atacante Luca. Boa sorte aos dois jogadores que não estarão à disposição para o Clássico Comefogo desta quarta-feira devido ao tempo, não vai dar tempo de registrar os dois atletas para esta partida. Quem acabou falando também na tarde de hoje sobre a expectativa para o Clássico jogão de bola desta quarta-feira foi o técnico Alexandre Ferreira. Confira. De forma muito tranquila. Na verdade, Comefogo, a partir do momento em que sai a tabela na Copa São Paulo, o primeiro jogo que se observa é o Clássico, é o Comefogo, é natural. Mas eu vejo bastante tranquilidade nesses meninos. A princípio, em relação a esses jovens que já jogaram no comercial, penso que, discutindo isso com eles, há um fator interessante que é o fato de eles já conhecerem o Clássico, de eles já conhecerem o outro lado, a outra equipe. Mas, por satisfação nossa, estão tratando de uma forma muito tranquila. Mesmo tendo esse amor na cidade, essa situação toda, e que é natural de um Clássico, mas vejo os meninos muito tranquilos em relação ao jogo. Ferreira, boa tarde. queria saber, você, na sua filosofia de trabalho como técnico, antes de um Clássico ou de qualquer outro jogo importante, se você acha interessante fechar os treinos, não abrir para a imprensa, e se faria isso para tentar usar como tática para algum jogo importante ou para um Clássico, ou se não faz parte do seu modo operante de trabalhar? Olha, na verdade, o Clássico acaba sendo diferente pelo fato de a gente estar enfrentando uma equipe da cidade, é natural que se observe, é natural que até mesmo vocês acompanhem mais as nossas atividades diárias, do dia a dia, e claro que a busca da informação é muito grande. Então, a ideia é que a gente faça o nosso trabalho de forma natural, porém, eu vou pedir alguns minutos para que possa ser fechado em relação, principalmente, à questão de bola parada. A gente coloca uma jogada ensaiada, a partir do momento em que ela foi filmada ou fotografada e passaram para todos, ela não é mais ensaiada, todos já sabem do que pode acontecer. Somente nesse momento que a gente pede para que não filme, mas o demais, o resto natural. Alexandre, seis jogos, três, nenhuma derrota, cinco jogos na Copa Paulista também, nenhuma derrota. Como que chega o Botafogo para esse Clássico Comefogo? Botafogo vai em busca dos três pontos, o comercial agora vem de duas vitórias seguidas também, vem logo atrás do Botafogo, nove pontos, Botafogo, onze. Esperamos e acreditamos que será um bom jogo, o comercial nessa ascensão é uma boa equipe, a gente já teve a oportunidade de acompanhar algumas partidas do comercial, porém, o nosso lado é o momento agora em que a gente pensa em se consolidar na competição. Fizemos boas partidas, a gente tem uma boa colocação, até a última rodada estávamos em primeiro lugar, temos mais um jogo e a ideia é dar para esses meninos, para essa equipe jovem, um padrão, manter esse ritmo dentro da competição, essa é a nossa ideia. Ferreira, pelas circunstâncias que aconteceu depois da mudança de data do clássico, o Botafogo foi, conseguiu duas goleadas, depois do empate, o Herói Clã em Botuporanga, o comercial também conseguiu duas vitórias importantes, virou um atrativo a mais esse clássico agora, mudando de data para o dia 20, pela situação dos dois clubes na tabela da Copa Paulista? Então, sem dúvida, eu acho que em termos de clássico é o que todo mundo queria, as duas equipes bem, o comercial nessa ascensão, a gente também num bom período, eu vejo como o grande atrativo para esse clássico como fogo, duas equipes em ascensão, duas equipes com muita qualidade, e essa é a grande expectativa, que possa ter um grande jogo. Você teve o Jimenez de volta aos treinamentos, ele que se recuperou de contusão, você pretende aproveitar o Jimenez pelo que ele vinha rendendo nos últimos jogos, e como está a situação do Baratela para essa partida? Existe a possibilidade de jogar ou realmente está fora do jogo, Alexandre? O Jimenez recuperou 100%, o Baratela ainda sente um pouco de dor ainda, ainda sente um pouco de incômodo, trabalhou com a gente, mas não está 100%, a gente aguarda ainda uma confirmação em relação a ele. Mesmo a volta do Jimenez, a gente ainda vai trabalhar, vamos botar a equipe para se movimentar, estudar um pouco mais para a gente ver qual é a equipe ideal para a gente poder jogar na quarta. Dois jogadores foram apresentados? Lucas Patinho e o Luca Marchione, o que você sabe desses jogadores? Você ainda conta com eles para o Come Fogo? Dificilmente eles serão registrados? Não, eu não acredito que eles tenham condição de jogo, não, nesse momento eu não acredito. Dois bons jogadores, Patinho mais conhecido, trabalhou no Fluminense, um jogador de alto nível, teve na seleção de base, um jogador com uma técnica apurada, com uma grande força, o Luca já omeia mais de ligação, joga um pouco mais adiantado, um pouco mais próximo da área. Dois bons jogadores, mas eu não penso em contar, até porque não haveria tempo para poder estar regularizando a situação deles. Bom, torcedor, amanhã a partir das 10 horas da manhã vá comprar o seu ingresso, Come Fogo, quarta-feira, 8 horas da noite, com as duas torcidas, com a segurança já devidamente contratada para você ir com a sua família tranquilamente acompanhar esse grande jogo, na quarta-feira, 8 horas da noite no Estádio Santa Cruz. Finalzinho do programa, o Rafael Melo, o meu caro Rafael Melo, qual o telefone para contato? O Guilherme passou o e-mail agora há pouco, o telefone de contato para as empresas que querem ser parceiros do Botafogo também. Bom, Luiz, além do telefone, do e-mail seja-parceiro botafogosp.com.br tem o telefone 3102-6062. 3102-6062. Pena, quando eu tenho a sua pele. Meu caro Guilherme, por favor, o sorteio agora da nossa, dos paros de convites para a festa da Fé-A-Força Tricolor, fala para mim o número de 1 a 10 para a gente sortear esse convite. Número 7, Luiz. Número 7, vamos passar aqui na listinha que a gente fez. O Henrique Ripsa, Ribeiro Fernandes, participou conosco aqui na nossa rede social. Henrique Ribeiro Fernandes, parabéns, você é o ganhador aqui do par de convites para a festa da Fé-A-Força Tricolor. Você pode passar amanhã, ali a partir das 2 horas da tarde, lá no Estádio Santa Cruz. Procure o pessoal da imprensa, o seu par de convites estará garantido para você continuar acompanhando e curtir essa grande festa no sabadão lá no Estádio Santa Cruz. Portanto, Henrique Ribeiro Fernandes, o ganhador do par de convites para a festa da Fé-A-Força Tricolor. Meu cara, João Paulo Piva, obrigado pela sua participação conosco aqui. Uma boa noite, um grande jogo na quarta-feira e também uma grande festa nesse sabadão. Obrigado pelo espaço, Luiz, e fico convite para todos acompanhar essa festa. Que legal, bacana. O pessoal do marketing, o Guilherme e Rafael, obrigado pela presença conosco aqui mais uma vez e bom trabalho para vocês nessa semana e sorte também no Comefogo na quarta. Obrigado, Luiz. Tá aí, portanto, estamos chegando ao final da nossa TV Botafogo de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Finalzinho, Rafa. Estamos já nos finalmente. Tchau, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Um beijo para a Maria Alice. Melhorou, não está dormindo até agora. Vai dormir, Maria Alice, minha sobrinha. Até segunda-feira à noite como mais uma TV Botafogo a partir das oito horas aqui no canal 26, né, Cidade? Tchau, pessoal. Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz Ninguém embole Porque a galera do Pantera Não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém embole